Música Esses são os números, esses são os números Nós vamos aprender, nós vamos aprender Esses são os números, esses são os números Nós vamos aprender, nós vamos aprender Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Esses são os números, esses são os números Cantamos pra vocês, cantamos pra vocês Esses são os números, esses são os números Cantamos pra vocês, cantamos pra vocês Música 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 Música